De todos que vivem o que está acontecendo nesses oito anos, a todos que reconhecem o mais importante de uma cidade é o desenvolvimento, a dignidade, a vontade de fazer cada vez mais e ver sua cidade com orgulho cada vez mais crescendo. Uma das cidades pequenas que mais cresceu no Piauí nos últimos oito anos, uma cidade que mais gerou oportunidade nesses últimos oito anos. Eu fico feliz, não posso falar de tantos dados aqui, é impossível falar, mas foi muito mais do que eu sonhei para terminar a minha gestão. E sonhei chegar nesse momento sempre para indicar o sucessor e deixar uma marca, uma marca que vai ficar na história de Jacobina, a força, a coragem, a insistência, a persistência de querer todo dia ver esse povo melhor. Estive junto com vocês durante oito anos, com todos que estão aqui, tive contato diretamente com todos. Não tenho uma pessoa aqui que eu não tenho oportunidade direta, que não tive junto em todos os momentos. Só tenho gratidão a vocês pelo carinho que teve comigo, a paciência e a compreensão em tudo o que tem acontecido nesse município. Tenho que agradecer sempre por ter pessoas acreditando na nossa palavra, acreditando no nosso pensamento e muito mais. Saber que estou terminando o meu mandato de cabeça erguida, como eu falei na convenção de 2016, que eu ia sair pela porta da frente do município de Jacobina. Sairia pela porta da frente e deixando o legado que vai dar frutos a essa geração do nosso município. Um legado que vai mudar a história política, vai mudar a história de pensamento político, pensamento do que é que Jacobina precisa e do que é que o povo precisa. Lutei todo dia para poder chegar nesse momento e olhar para trás e em cada canto desse município ver a diferença que está hoje. Lutei sempre para honrar com todos vocês a confiança que sempre depositaram em mim, para nunca decepcionar um eleitor desse município. Lutei para compreender toda a situação de cada pessoa que precisa, de ajuda que precisa, de apoio que precisa, da gestão junto para ajudar em cada momento que a pessoa precisa. E aqui, quero dizer para vocês o meu sonho foi esse. Olhar para trás, honrar com todos os compromissos como meu pai me pediu, honrar com o meu nome, honrar com o nome da minha família, dos meus filhos, da minha esposa, e honrar com o legado que vai ter Wanderlei e Alex, vai ter que trabalhar para seguir. Eu não quero, por que GD segurar tanto que ele dá? Porque nós não precisamos tanto de política, precisamos de resultado do nosso município. a política na hora certa, a hora certa de fazer o compromisso com o povo, o compromisso de manter Jacobina nesse caminho, o compromisso de olhar para vocês e saber da responsabilidade que está sendo imposta em vocês, pelo povo de Jacobina acreditar. Eu acredito em todos os dois que vão continuar esse trabalho. Eu acredito no meu parceiro, amigo Wanderlei, que fomos juntos durante oito anos, aonde muito se dizia que a gente brigava no primeiro mês. Lutamos, se compreendemos, se aprendemos um com o outro. Acredito que Wanderlei sabe o que é depois de oito anos, que o povo precisa. Ele tem de si, da sua pessoa, o carinho para o povo. Não precisa pedir para que Wanderlei tenha esse cuidado. Ele tem esse cuidado, por isso, que sempre confiei que ele faria esse trabalho continuar. Sempre confiei que ele faria de tudo para que jamais Jacobina voltasse para trás e deixassem de... O que me deixa feliz, nesse momento, na política, é o que eu falei no vídeo em 2016, não sei se deu para ver, que eu queria fazer um trabalho aonde o povo fosse votar nos candidatos, não nesse momento, por troca de alguma coisa para votar nos candidatos. eu queria fazer um trabalho e quando chegar nesse momento, o povo vai estar junto, porque sabe que é o melhor para a cidade. Não precisa... Não precisa... Não precisa os candidatos saírem a partir da convenção, a partir do registro, saírem em cada casa oferecendo nada para votar. Eu sonhei em sair da política deixando o legado de trabalho, mas só o legado de trabalho do povo de Jacobina. Só o legado de trabalho não muda essa cidade. Só o legado de trabalhar, o trabalho, ele... As obras, elas... As obras, elas se vão, elas se acabam, as obras são importantes. Mas o mais importante é quebrar uma cultura política que está acabando com o nosso município. É quebrar uma cultura... É quebrar uma cultura que ganha eleição quem tem dinheiro, ganha eleição quem compra voto, acabar com a cultura que tem que chegar no período eleitoral e sair comprando, oferecendo dinheiro para cada um para ganhar a eleição. Eu sonhava cada dia, trabalhar todo dia para chegar aqui, como foi na nossa eleição, como foi na campanha de deputados, que a gente é dona das comunidades, não na casa de ninguém, oferecendo nada. Oferecendo e mostrando, mostrando o planejamento e o que já tinham feito em cada comunidade e deixando as comunidades dizer o que eles querem, mais para cada comunidade para avançar o município. Eu sonhei que Jacobina não vinha ficar mais refém de dinheiro para quem quiser ser um político nessa cidade. Que Jacobina não precisa de pessoas que querem agora chegar nesse momento e dizer que é político e querer iludir as pessoas para depois Jacobina ficar na mesma situação que teve por muito tempo. Eu sonhava que, como agora nós estamos vendo, o povo está aqui com eleição. Até agora, ninguém se falou eleição, nunca falei política, porque esse é o momento que eu queria chamar a atenção do nosso povo. Falei isso em 2016, que o sonho era ver o candidato na eleição por o povo acreditar que ele seria o melhor dessa terra. E a geração, essa nova geração, a juventude que está aqui, vê o que GD fez, vê o que GD falou e se no futuro tiver diferente, vê o porquê as coisas estão erradas. Porque foi vender o voto, voto não é mercadoria para vender. O voto é o futuro dessa terra. O voto é para vocês comprar melhorias, para você não aceitar que nada seja a não ser o que Jacobina merece. Para que o voto de cada um de vocês seja uma coisa que vocês vão votar e acreditar que Jacobina vai ficar melhor. então o que eu quero dizer para vocês Jacobina precisa é de planejamento, precisa andar em cada comunidade, não nas casas para oferecer. Pode andar nas casas não é problema, mas não para dar nada a ninguém. Você tem que estar preparado para receber o povo na hora que eles precisarem. Não agora no período de eleição, mas durante os quatro anos. Durante os quatro anos estar junto com esse povo. não é para estar junto com esse povo, só agora aqui. É para estar junto com vocês em todo momento da vida de vocês. Então, para isso, precisamos mudar cada vez mais a cultura política, para que cada vez mais a pessoa saiba quem está votando e por que ela está votando. Ela está votando porque está vendo a cidade avançar, ela está votando porque está vendo que Jacobina avançou porque tem essa mentalidade. Então, é um momento histórico para a nossa cidade. Até agora, ninguém se falou em voto, ninguém se falou em política e vê toda a população veio aqui para escutar e para saber os candidatos, mas para saber de vocês, novos compromissos com essa terra, novos compromissos que Jacobina vai precisar porque quando a cidade está desenvolvendo, chega para cada um de vocês, chega para cada casa desse município. Quando Jacobina é investida no momento certo, na hora certa, quando o prefeito tem a credibilidade com seus políticos, ele vai cada vez mais ter força para trazer e dobrar investimento e cada vez mais ter estrutura para poder ver essa terra crescer como está hoje. Então é isso que precisamos, cada vez mais trabalhar para Jacobina, seja cada vez mais uma cidade melhor que cada pessoa tenha consciência porque está votando nesses candidatos, porque eles merecem ser prefeito, porque agora vão chegar no compromisso de trabalhar novamente, no compromisso de se dedicar todo dia para fazer as coisas acontecer e cada vez mais a gente ter orgulho de dizer que somos de Jacobina. Então, esse é um momento especial para a gente finalizando o meu mandato, mais, mas tenho que falar do que eu sempre sonhei, de ver as pessoas acompanhar o grupo político, o grupo político acreditando que eles vão continuar fazendo o que vem feito, acreditando que as pessoas que vão agora assumir vão continuar nesse sentimento. então, quero aqui dizer a vocês, vereadores, todos os vereadores, vereador, pessoal, tem um salário de 3 mil reais, vereador não pode sair dando dinheiro a ninguém para o que vote neles, não tem noção, não tem lógica nisso, vereadores precisam votar para acreditar para vocês cobrar, resultado, o trabalho deles é acompanhar, vereador, estão todos aqui, os que estão atual, os que vão entrar, são pessoas que estão dando o seu nome para poder que a gente trabalhe para melhorar esse município. Então, todos que estão aqui, todos esses vereadores que estão aqui, sabem do que eu estou falando da política, todas as pessoas que já trabalharam na política do nosso município, sabem o que é que eu estou dizendo que precisamos cada vez mais fazer como vocês estão fazendo nesse momento. acompanhando esse time, não por alguma coisa em troca que vão fazer por vocês, mas porque vocês acreditam que eles vão continuar esse trabalho e que Jacobina cada vez mais vai dar um exemplo de política limpa, de política que tem resultado depois para todos vocês. Então, mais uma vez, quero dizer a vocês, aqui apresento esses dois candidatos, esses dois meninos. Peço a vocês a confiança, como confiaram em mim para fazer esse trabalho, peço a vocês a confiança de votar confiando no trabalho. peço a vocês que façam de tudo para que a gente termine essa campanha e todo mundo falar que temos o prefeito eleito para cobrar resultado novamente porque votamos para isso. Vamos cada vez mais trabalhar por esse município, avançar com políticas públicas em cada canto desse município, se cada vez mais entendermos o que é política, o que é fazer política de verdade, o que é oferecer resultado para que a cidade continue cada vez mais crescendo e desenvolvendo. Quero chamar aqui duas pessoas, vereador Elis, vereador Dedé. somos um time somos um time um time e uma família e a gente não trabalha pensando cada um e próprio pensando no seu trabalhando pensando no geral dessa cidade. São dois variadores eleitos que deixaram seu mandato à disposição da gestão para poder a gente concluir e eles entrar em outro trabalho mais importante ainda no nosso município junto com a gente e junto com a gestão. Quero uma opção para o Tecedor Menino. Vereadores eleitos com o direito de continuar seu mandato não vão se arretender porque vou estar junto com eles e do prefeito do próximo prefeito eleito se Deus quiser Vanderlei o vice Alex para podermos desenvolver um trabalho que estão eleitores de Dedé eleitores de Elis vocês entenderão o que é que a gente está planejando eles sempre confiaram na gente continuam confiando e nunca decepcionarei nenhum dos dois trabalhei para sempre eles honrar a humildade que eles tiveram de deixar o seu mandato para a gente fazer um trabalho unido com os outros vereadores abrindo espaço para outros fazerem o seu trabalho e eles com as suas competências por isso que chamei os dois competência de fazer um outro trabalho no município reconheço a competência de todos dois e sei que vai fazer um grande trabalho agradecer aqui a todos ao ex-prefeito Zé Filho agradecer aqui o ex-vereador Ivan meu amigo Ivan uma das pessoas que poderia também estar nesse palante contribuiu contribuiu para que a gente formasse um time em 2016 e consiga aí fazer essa mudança na cidade então o que eu peço a todos que estão fazendo parte desse time que em todo momento se unam esqueçam qualquer coisa individual de vocês e vamos se unir para fazer trabalho para esse povo e para nossa terra como muitos que estão aqui e eu vou continuar junto com esse time eu vou continuar junto com eles unindo cada vez mais e não deixar que esse time perda a essência do que temos feito até agora então tudo que temos feito aqui tem muitas pessoas que tem feito parte desse trabalho muitos mas alguns tenho que citar aqui para poder simbolizar 2016 o que foi esse trabalho e o que vamos fazer unidos cada vez mais unidos daqui para frente a gente unida nós unidos Jacobina tem muito a avançar e muito a crescer obrigado Jacobina obrigado meu povo obrigado pela confiança mesmo sem falar em política sem falar em candidato hoje na conversão todos vocês estão aqui sem nenhum momento estar falando em candidato vocês acreditam nesse time nesse grupo vou lutar para que nunca se perda o que nós construímos aqui com essa turma e com o nosso município que nós que Deus nos abençoe e que com muita felicidade e alegria muitas coisas boas virão para essa terra muito obrigado a todos vocês